Olá a todos e a todas, dando início aqui a mais uma reunião da Comissão Especial de Estudos, que tem como objeto a questão da Proguaru. Iniciamos os nossos trabalhos hoje na nossa programação, na nossa agenda. Receberíamos o Dr. Francisco Caroni, que veio aqui terça retrasada, mas devido à falta de quórum dos vereadores, aqui nessa reunião não conseguimos ouvi-lo. Se dispôs a vir hoje, mas mandou uma mensagem que está aqui registrada, que eu gostaria de deixar registrado aqui na ata. Boa tarde, estou com algumas dores estranhas e o médico mandou que eu fosse fazer alguns exames com urgência. Podemos marcar outra data, por favor. Tentei te ligar. De fato, ele tentou me ligar, mas ele deixou registrado aqui a mensagem. Então, deixando registrado que o presidente da Proguaru não poderá vir, já deixo já agendado para a próxima terça-feira a conversa e a reunião, a conversa não, a oitiva dele, o diálogo com o presidente Francisco Caroni na próxima terça-feira. Está sob a mesa o pedido do vereador Danilo Gomes solicitando a sua saída da comissão, requerendo o declínio da participação nesta Comissão Especial de Estudos por motivos de saúde familiar. Então, está aqui. Como o vereador Danilo ocupa a vaga dos partidos que têm dois componentes, nós vamos proceder, no momento oportuno, à substituição. Gostaria que ficasse registrado também, e já incluso no processo aqui dessa casa, protocolo realizado na data de 30 de 8 de 2021, pelo presidente desta casa, vereador Fausto Miguel Martelo, direcionado ao excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador doutor Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior. Esse protocolo é o encaminhamento solicitando o cumprimento da lei orgânica, estabelecendo o referendo em relação à lei municipal aprovada em dezembro de número 7879, barra 2020, dezembro passado, autorizando o Poder Executivo a adotar providências necessárias de solução, liquidação e extinção da Proguaru e desenvolvimento de Guarulhos S.A. Portanto, fica registrado aqui que tem um pedido de referendo já despachado dessa casa e já no Tribunal Regional Eleitoral, aguardando decisão. Nós não temos quórum para essa reunião, e tendo em vista que o nosso convidado já declinou da sua participação, nós vamos retornar às nossas atividades na terça-feira. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Eu só gostaria de passar as mãos de vossa excelência. Sim. O PA-1986-2021, do Tribunal de Contas, que foi encaminhado para essa lega da Casa de Leis, onde temos informações importantes referentes à sobrevivência da empresa Proguaru. Eu só gostaria que o vossa excelência juntasse aos autos e às documentações que nós estamos recebendo para uma possível anotação no relatório final. Senhor presidente, outra questão de ordem. Só um minuto. Esse processo é um processo administrativo da Prefeitura? É TSE. Ele é da Casa, ele é interno da Casa? Ele é da Casa, é da Casa. São estas folhas aqui que vossa excelência... São informações do Tribunal de Contas. Então, determino que seja feita a juntada ao processo desta comissão. Outra questão de ordem. Na última reunião, nós solicitamos, solicitamos a vossa excelência, que o prefeito enviasse uma proposta para a comissão referente à situação dos funcionários da Proguaru. E eu indago de vossa excelência se chegou algum documento do Executivo Municipal. Vereador, respondendo a sua pergunta, foi emitido o ofício número 24, barra 2021, CEI Proguaru, onde nós fizemos aquele encaminhamento que a comissão decidiu por iniciativa e pelo pedido de vossa excelência. Colocamos também para que o prefeito encaminhasse os documentos e informações impreterivelmente até o dia 17 de 8 de 2021, como vossa excelência havia solicitado. Infelizmente, não tivemos retorno por parte do chefe do Executivo, do prefeito municipal, a nossos questionamentos. Quanto foi... 15 dias foram protocolados, senhor presidente? Vou ver. Protocolo dia 11 de 8 de 2021, às 15h20. Tá bom, senhor presidente. Eu gostaria que vossa excelência, antes que encerrasse, nós estamos aqui, vereador Geraldo Celestino, André Alves, Sandra Gileno, boa costa, vossa excelência, vereadora Carol Ribeiro, parece que está online, e o vereador também, Leandro Dourado, está online. Sim. Acoro a comissão. Então, eu solicito, senhor presidente, a vossa excelência... Não, eu retiro, senhor presidente. Eu vou... Hoje eu estou de bom coração com a vossa excelência. Eu vou retirar... Sempre é bom. ... minha proposta. Como não houve o depoimento do vereador Chicão, e não recebemos as informações do prefeito, eu concordo com a vossa excelência, acho que não há condições de continuar a reunião. Exatamente. Só lembrando que nós temos ainda, na nossa lista da primeira reunião que nós decidimos, o convite ao Francisco Caroni, que não conseguimos efetivar ainda, e ao doutor Ibrahim, que é o interventor da empresa, que também foi, como um acordo, decidido entre nós, na primeira ou na segunda reunião, de que ouviríamos primeiro o doutor Caroni, para depois ouvir o doutor Ibrahim Elkadi. Não oficiamos ele ainda em respeito à decisão que foi tomada anteriormente. Como hoje nós venceríamos essa etapa, imaginei que ao final já poderíamos fazer o ofício de praxe para o doutor Ibrahim. Portanto, não vamos fazer, vamos aguardá-lo. Aguardar o doutor Francisco Caroni. Vereador, está aqui conosco o vereador Rafael Acosta, imagino que pelo motivo, porque vai pleitear a substituição da vaga do vereador Danilo Gomes. Informe, Vossa Excelência, que estas vagas são vagas das que foi decidido por acordo entre as seis bancadas nessa casa, que tem dois vereadores, e teriam a tarefa de escolher cinco representantes. Então, um partido ficaria de fora. Então, mesmo o vereador Danilo Gomes, indicando aqui, fazendo a indicação do nome de Vossa Excelência, nós temos que proceder a uma votação. Essa votação, nós precisaríamos da presença de todos que são com duas vagas. Então, ou amanhã nós encaminhamos na sessão, pedimos a manifestação dos líderes partidários durante a sessão, podem fazê-lo amanhã. E aí o próprio presidente dessa casa já anuncia lá a decisão do novo membro no lugar do vereador Danilo Gomes. Outra questão de ordem, Sr. Presidente. Vossa Excelência ficou olhando para mim e eu acabo me ficando meio tímido. Você vê, né, Gileiro? Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, vereador Geraldo. O PSD encaminhou já o substituto do vereador Lauri Rocha? O PSD... Ah, desculpa, eu não dei o informe. O PSD, vereador Lauri Rocha, encontra-se de licença médica, passou por um procedimento cirúrgico na última sexta-feira, graças a Deus correu tudo bem, está em recuperação e foi indicado pelo PSD a indicação do vereador Dr. Alexandre Dentista. O vereador Alexandre Dentista já está aqui na nossa lista para participar. Lembrando que a licença inicial do vereador Lauri Rocha vai do dia 11 do 8 até o dia 24 do 8. Se não houver prorrogação, o vereador Lauri volta no dia 25 no lugar do vereador Alexandre Dentista, a não ser que haja um entendimento diferente do PSD. Que Deus abençoe o vereador Lauri e que ele esteja aqui com a gente. Graças a Deus. Fez a cirurgia, está se recuperando e estará em breve conosco. Vereador Maurício Brinquinho? Eu não tinha feito o registro das presenças ainda. Registro a presença aqui do vereador André Alves, presente aqui nesta casa. Registro a presença da vereadora Carol Ribeiro, aqui presente. Registro a presença do vereador Maurício Brinquinho, presente no plenário. Registro a presença do vereador Geraldo Celestino, aqui ao meu lado. Vereadora Sandra Gileno, aqui presencial. Registro a presença de forma virtual do vereador Leandro Dourado. Esqueci de alguém, não. Estão registradas estas presenças, além do vereador Geleia Protetor, que embora não seja membro da comissão, tem participado de todas as reuniões. O frequentador Assido, ele vem aqui sempre para nos proteger também. A doutora Márcia sempre vem também, mas provavelmente deva estar chegando aí. Perfeito. Não, não vamos fazer hoje. Obrigado, gente. Encerro a presente reunião, retornando na terça-feira, às 14 horas, com o doutor Francisco Caroni. E após ele, como já tinha falado anteriormente, o doutor Ibrahim, mas não no mesmo dia. A gente tem feito um a cada dia. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas.